Invista no Fundo de Ações do Market Makers e ganhe até R$ 5 mil em benefícios que só a comunidade Market Makers pode te dar. Clique no link da descrição e saiba mais. Até hoje eu desconfio um pouco de analista que não sai do escritório. Alguém tem que visitar a empresa, não dá pra só simplesmente ficar lendo os balanços e achar que tá bom ou que tá ruim. Normalmente a diversificação é um sinal de fraqueza. Se você tivesse certeza que a sua tese é boa, é só uma questão de resiliência, que vai dar certo. Então você não precisa se preocupar, precisa diversificar porque aquela sua vai dar certo. Como é que foi essa experiência lá como conselheiro da Petrobras naquele momento tão importante pra história que a gente tá vendo hoje? 70% do meu tempo, 5% do meu salário e se eles me convidassem pra fazer de novo, eu vou fazer de novo. Primeiro dois anos lá, toda semana se abria 3, 4 armários e caía cadáver, tudo pra ter lá. Não tinha dia pra não cair um cadáver. Acho que a renda variável é essencial pra um país, você ter a sua metade de ações, que as ações sejam transacionadas, que as pessoas sejam parte do capital das empresas produtivas, eu acho isso fundamental no país e acho que vai acontecer. Sim, 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 tá começando mais um Market Makers, o podcast da família investidora brasileira. Eu estou de volta aqui, Thiago Salomão, de novo, tocando as picapes desse podcast aqui. Ó, picapes, hein? É, tchic, tchic. Até parece que tem música aqui. Aliás, como é que você tá, Renato Santichardo? Tudo bem, e você? Como é que foi de férias, Lua de Mel, passeando lá em Nova Iorque, ouvindo punk rock, em plena Lua de Mel? Você vê, quando você encontra uma mulher que aceita ir num festival de punk rock com você por dois dias, casa com ela. Casa com ela, é difícil. Então, um beijo, Fernanda. Foi bom, foi bom. Naquela primeira que casou, depois aceitou, né? Então, teve uma cilada aí pra pobre Fernanda. Tem uma boa e uma má notícia. Boa é que a gente vai casar, amar. Ai, que Lua de Mel vai ser. O Lua Efex vai tocar aí o raio, e eu quero muito ver. Bom, hoje a gente tem um episódio muito especial, primeiramente, porque é nosso primeiro episódio com um ano de vida, Renato. Parabéns, para nós. É isso aí. Um ano de vida, olha. E por isso, trouxemos um convidado fora da curva, literalmente, né? Porque ele é um dos personagens aqui da primeira edição do Fora da Curva. Estamos com Guilherme Afonso Ferreira aqui, sentado à nossa frente para o episódio 52. E quem que é Guilherme Afonso Ferreira, Renatão? Bom, Salomão, o Guilherme começou a investir na Bolsa porque ele queria comprar as concorrentes da empresa que a família tinha na Bahia, que era uma revenda da Caterpillar. Assim, em 1984, ele se tornou acionista do Unibanco em um investimento que durou até 2008, quando o Unibanco foi vendido para o Itaú, né? E que rendeu 70% ao ano em dólares. Deu para ganhar uma graninha com esse investimento. Deu para ganhar uma graninha, imagino. Tanto que algumas décadas depois, ele se transformou em um dos maiores investidores do Brasil e tem assento no conselho de administração da B3, da M. Dias Branco, da Arezzo, da 3R e da Mitre. Curiosamente, depois de tudo isso, a família acabou vendendo aquela revenda da Caterpillar porque já valia muito menos do que a carteira de ações que eles tinham feito para comprar os concorrentes. Precisamente, 25 vezes menos do que a carteira de ações. Bom, hoje ele é conselheiro dessas empresas, também toca a Baema, que é uma empresa de educação e é gestor da Teorema Capital. E o Guilherme também, isso a gente falou na entrevista que fiz com ele em 2015, 2016, e está no Fora da Curva, e um dos precursores do investimento de impacto no Brasil. Hoje em dia, a sigla ESG, Environmental, Social and Governance, ficou bem famosa, mas na época lá, 2015, 2016, embora o investimento de impacto não seja necessariamente ESG, mas o princípio é bem parecido, investir em empresas que não dão só retorno financeiro, mas também trazem um retorno social e tragam impactos sociais e ambientais positivos para o entorno da empresa. Então, a gente vai poder falar de investimento de governança, de investimento de impacto de maneira geral e contar algumas histórias do mercado. Bom, Guilherme, primeiramente, seja muito bem-vindo ao Market Makers. Obrigado por aceitar nosso convite nesse programa tão especial para a gente de um ano do nosso programa. Eu que agradeço. Eu agradeço muito o convite e a oportunidade de contar aqui umas mentiras novas. Mas antes da gente começar, Salomão, tem alguns lembretes para a gente fazer, né? A gente tem uma comunidade, não tem, Salomão? Sim, sim, sim. Temos uma comunidade. Você pode ser membro da comunidade Market Makers. Basta se tornar cotista do fundo Market Makers. Você pode, na comunidade, ter acesso a conteúdos exclusivos, transcrições dos episódios que a gente faz e acompanhar de perto, em tempo real, a nossa carteira recomendada de ações chefiada pelo Matheus Soares. E, obviamente, investindo também no fundo. Você vai investir no fundo que se inspira na carteira, que, aliás, tem ido muito bem nos últimos três meses. Aliás, está voando. Eu posso falar, porque eu não sou analista, né? Então, eu posso falar que a carteira está voando. Outro lembrete para você, não deixa de assinar a nossa newsletter. O link também está aqui em algum lugar. Ou é só você ir lá no mmakers.com.br. Qualquer lugar tem ali para você receber a nossa newsletter todo dia com o conteúdo que a gente mesmo faz. E, segunda-feira, vai ter a newsletter de aniversário. Vai estar muito legal para você ver. Um ano de aprendizados. Exatamente. E mais algum recado? Ah, siga a gente no Instagram, mmakers.oficial. E também, aqui, se você está vendo pelo YouTube, se inscreve, deixa o joinha, ativa o lembrete, que aí você ensina o algoritmo do YouTube a levar esse conteúdo para mais pessoas. Isso, obviamente, se você gostar do conteúdo. Bom, vamos começar. A gente sempre fala para o convidado falar 30 segundinhos quem é você, mas, Guilherme, a gente quer aproveitar bastante o tempo aqui. Então, acho que ao invés de pedir para você se apresentar em 30 segundinhos, como o Renato já fez uma ótima apresentação, queria que você contasse como foi que você entrou no mercado de ações. Você é engenheiro, sua família era dona de uma representação da Caterpillar no Brasil, e o mercado de ações entrou aí depois disso, né? Como é que foi essa inserção no mundo da renda variável? Tá bom, eu espero terminar em 30 segundos. Não, 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 isso aqui pode ir longe. Tá bom. Quando eu estava na Poli, no quarto ano, eu fui fazer um estágio no Banco Noroeste, na área de crédito do Banco Noroeste, porque eu tinha um amigo, colega que já tinha feito, enfim, foi uma oportunidade. E foi uma época que houve um certo modismo dos engenheiros irem para o citor financeiro. Tanto que o Itaú, até hoje, é formado basicamente por engenheiros. Aí eu peguei um pouco de gosto pela história. Eu era um analista, um analista de crédito, mas comecei a sistematizar um pouco como é que se fazia análise, o que tinha que constar ou não tinha que constar. Então, esse foi o primeiro movimento. Depois disso, muitos anos depois, e aí é uma história que faz parte do que está escrito nesse livro, da minha depoimento no Fora da Curva, muitos anos depois, meu pai tinha uma ideia de que nós tínhamos que estar capitalizados para comprar nossos concorrentes. As revendas Caterpillar no mundo eram normalmente concentradas, tinham uma ou duas por país. E o Brasil tinha uma situação anômala, completamente, que tinha nove revendas. Era um mercado relativamente médio ou pequeno e tinha nove revendas. Então, meu pai dizia, olha, está errado. Nós vamos ter que nos concentrar em algum momento. E aí, o problema de ter esse negócio é que na hora certa você precisaria ter o capital para comprar o seu vizinho, quando isso fosse autorizado, porque a revenda Caterpillar é algo concedido pela fábrica. E que ela faz questão de dizer que ela pode tirar a qualquer momento, assim como pode. E uma forma que eu achei da gente se capitalizar para este dia era começar a entrar em negócios que a gente conhecesse a porta de entrada e a porta de saída com bastante folga. Ou seja, a gente não tivesse medo nem de entrar, nem de sair, não sei o quê. E o mercado de ações, naquele momento, e doce ilusão minha de que aqui nós já estávamos num regime parecido com o regime americano, não tinha nada a ver, mas era algo que você tinha, uma parte de entrada e porta de saída a qualquer momento. Isso era que ano? Isso, então, nós estamos falando em 1980, 82, então, está certo, há 43 anos atrás. E, então, 84, na verdade, foi o primeiro ano que eu realmente tomei um... que a Bolsa me acordou, que foi o ano da decretação do Plano Cruzado, 86 foi o Plano Cruzado, 84 foi o ano que o governo no Brasil acabou e o nosso mercado de máquinas dependia muito de investimento público, porque não havia o conceito de nada privado no Brasil, nem geração de energia, nem estrada, nada disso que usa a máquina era privado. Então, quando o governo brasileiro começou a quebrar por falta de recurso, aquilo chocou e a gente achou que, quem sabe, aquela seja uma oportunidade boa. E, assim, de fato, você já citou o caso do Unibanco, mas o Unibanco foi apenas um dos casos, o melhor, certamente, mas foi apenas um dos casos que a gente se meteu exatamente por entender que, quem sabe, o país está um momento na contramão e a gente pode se aproveitar dessa contramão e corrigir esse erro. Mas, como é que você tinha já essa, porque é uma percepção bem fora do consenso, né? Você vê um problema e ao invés de fugir, você fala, opa, aqui tem uma oportunidade. Havia uma certa compreensão de outras pessoas, de, oh, aqui pode ter uma oportunidade ou vocês eram meio que contra a corrente de todo mundo? É, porque você podia ter pensado em qualquer outra coisa, né? Em qualquer outro negócio. Tem a questão da liquidez que você falou, mas por que a Bolsa? É, então, a primeira coisa é a seguinte, meu pai sempre entendeu que a forma mais inteligente de fazer negócio era comprar uma passagem para os Estados Unidos e ver o que está dando certo. Porque aí você ganhava anos e anos de estudo. Então, eu fui para os Estados Unidos em duas ocasiões na minha educação, quando eu terminei, terminei não, no último ano do científico que eu passei nos Estados Unidos e depois no meio da faculdade eu interrompi a poli e fui fazer um curso numa faculdade lá também. E esse contato com o mundo americano hoje em dia é, quando a criança fala inglês, é muito comum, naquela época era um pouco menos comum, mas mostrava algumas coisas que falam, nós estamos numa situação errada, não é possível, porque lá todo mundo, eu não conhecia uma pessoa, um americano cuja parte importante dos investimentos dele não fazia ações. No Brasil, o pessoal tinha um horror de ações, falava, olha, se o mundo vai caminhar para algum sentido, é mais fácil que caminhe lá do que os americanos vendem as ações e vão para a renda fixa. Então, esse tipo de coisa foi começando a me chamar muita atenção de que nós estávamos, e aí, muitas teses também, algumas delas já são citadas no Fora da Curva, do tipo, o banco foi certamente uma delas, e depois eu posso detalhar melhor por que ela surgiu. A outra tese, só desculpe, Tiago, é que nós achávamos que o Brasil, o potencial agrícola do Brasil, certamente, já se falava nisso, mas muito romanticamente, que o Brasil ia ser celeiro do mundo. Mas o que está acontecendo hoje, no Centro-Oeste, foi sonhado há 40, 50 anos atrás. Era um sonho, as pessoas diziam, mas não acontecia. então nós começamos a investir numa empresa de fertilizante. Quando o Banco do Brasil cortou o subsídio ao fertilizante, então você imagina o seguinte, se eu podia comprar fertilizante à vontade, na hora de pagar a conta, o Banco do Brasil pagasse 40%. Esse foi um negócio que o governo brasileiro fez para incentivar para o campo ficasse mais moderno. Olha que barbaridade, como se fosse preciso incentivo mais do que a colheita, a colheita que devia ser incentivo. mas o Brasil fez isso. Só que o Brasil quebrado, o governo falou assim, está cortado esse subsídio. As empresas de fertilizantes, e de fato, acontece muita mudança, assim como no sistema financeiro. Houve uma concentração grande, a Bung foi uma que comprou muitas empresas de fertilizantes. Na verdade, eles eram misturadores, ninguém fabricava nada, eram misturadores de fertilizantes. Então, esse foi, nós tivemos, nós chegamos a ter 15% na Maná. Nessa ideia de que era uma bela empresa de fertilizante que ia sofrer bastante conjunturalmente porque a compra de fertilizante naqueles anos sem o apoio do Banco do Brasil ia ser difícil, mas era um negócio momentâneo. O Brasil vai, o mundo não tem substituto para o Brasil para alimento. Então, e de fato, isso aconteceu. Então, foi comprar na baixa mesmo. Isso, sabe como é que é? Você nunca chama a baixa de baixa quando ela está acontecendo. Depois, você olha para trás e fala, nossa, aquilo era baixa. Era óbvio, né? É, às vezes você pensa que foi de baixo para baixo, mas foi isso. E nesse investimento do Unibanco tinha algum contexto assim também? Então, esse foi baixo, digamos, teve um truquezinho até mais simples. Em 86, quando o Dilson Funara subiu o Ministério da Fazenda no Brasil e havia uma inflação galopante, ele decretou o que chamou o Plano Cruzado. Todas as imagens que você tem hoje em dia sobre o Plano Cruzado era meio o seguinte, a filosofia é, você imagina um estádio em que alguém levanta para ver melhor o jogo. Realmente, ele está vendo melhor. Aí os dois de trás, que não tem jeito, levantam também para ver o jogo. Aí vai levantando e o estádio inteiro está de pé e todo mundo está vendo o jogo tão mal como se estivesse. Aí alguém fala, senta, senta, senta. Esse era o discurso do Funara. E o Banda falou assim, congela os preços, ninguém mais sobe preço nenhum. Em 86 foi decretado o Plano Cruzado, que era o congelamento dos preços. Bom, o primeiro efeito prático disso, teve muitos efeitos, Maria desde danosos para a economia brasileira, mas um efeito prático foi o seguinte, os investidores de bolsa falaram, os bancos vivem hoje a uma inflação de 30, 40% ao mês. e se eles tivessem, e os recursos dos bancos, depósitos à vista, não são remunerados. Então, portanto, você está escondendo uma boa parte do custo. Se amanhã ou os depósitos fossem remunerados ou o juro que o banco empresta não rende mais 30% ao mês, rende 1% ao mês, como uma economia civilizada, do que o banco vai viver? Porque se você pegava os 30%, a inflação sobre os depósitos à vista dava muito mais do que o lucro do banco. Então, a gente chegar à imediata conclusão, isso aliás, o mercado de capitais vive fazendo essas burrices, faz uma conta muito simples, conclui e vai embora. Nem sempre é assim. Então, concluiu que o sistema financeiro do Brasil ia acabar. E aí, o que nós pensamos foi, olha, acabar não vai, porque não tem país que tem sistema financeiro. Pode ser que sofra, pode ser que tenha um tempo de adaptação difícil e como foi, mas vamos aproveitar. E aí, a gente resolveu, fomos procurar, também está contado no livro, mas a gente procurava ter alguma influência no processo de recuperação. Todas as empresas que a gente entrou é assim, vamos participar da recuperação, mas quem sabe participar de uma maneira construtiva. E a gente achava que 5% era um número mágico, a gente precisava comprar 5% de alguma empresa para poder ter alguma ajuda, para poder falar alguma coisa, para poder ser escutado. E aí, quando você pegava o sistema financeiro, no Brasil, os grandes eram Itaú, Bradesco, Banco do Brasil. Nós não tínhamos dinheiro nem em pensar para comprar 5% de Itaú, né, Bradesco? Aí, quando a gente estava no time do meio, aí era tudo bem, tinha o Unibanco, Nacional, Bamerindos, Econômico, você tinha assim uns 6 ou 7 bancos onde dava para comprar 5%. E aí, eu não sei se é sorte, ou se foi uma visão excepcional, a gente foi no único que realmente deu certo, o resto todos quebraram. Mas, Guilherme, esses casos que você contou são interessantes, mas eles são questões da conjuntura ali, você fazia essas coisas que estão na moda hoje, o pessoal usa valuation, fluxo de caixa descontada, essa coisa, você fazia na época também? Não é nada, a gente começou a fazer, quer dizer, começou a fazer essas coisas, era logicamente muitíssimo menos sofisticado do que existe hoje, muito menos sofisticado, mas a gente falava nisso, fazia essas coisas. E, aliás, o mercado de capitais brasileiro começou a ficar melhor quando os investidores estrangeiros começaram a chegar e fazendo essas contas, porque até então era, entendeu? Primeiro, ação não era para valer, a ação era um papel que a empresa emitia e que esperava que nunca mais na vida é uma dívida que não precisava pagar e também se contentava com um pouquinho de dividendos se fosse o caso e ficava por isso mesmo. Na hora que os investidores estrangeiros começaram a chegar ao Brasil, eles começaram a exigir. Então, a parte da governança começou a ficar muito mais séria e ela toda era ao nosso favor. Então, nós que já estávamos lá como minoritários, só podíamos nos beneficiar de um grupo que exigisse comportamento de primeiro mundo. Então, a gente começou a ter, eu acho que o comportamento de primeiro mundo veio até antes do que os investidores do primeiro mundo. Quer dizer, os investidores como massa importante. E o acesso à informação naquela época era como? Era mais, mas não mais difícil. É, então, eu uma vez encontrei, voei com uma pessoa, com um cara que também era um investidor de bolsa, não sei o que, e ele falou, e eu acho que ele, investidor, desculpa, ele era uma companhia aberta em Caxias, no Rio Grande do Sul. Ele falou, a primeira vez na vida que eu recebi uma visita de analista foi um gringo, em 1990, não sei quanto, até então, nós éramos empresas abertas, as ações iam negociar, nunca ninguém nem pensou em visitar. O que é que vai fazer lá? Nos anos 90 já. Já nos anos 90. Aí é que começou esse costume de visitar, entender a empresa, olhar no olho, confio ou não confio, essas coisas todas começaram a aparecer aí. E essas coisas, eu diria que elas fazem parte, até hoje, eu desconfio um pouco de analista que não sai do escritório. Mas é, ele pode não sair do escritório se ele tiver um outro que saia. Mas que tem que visitar a empresa, alguém tem que visitar a empresa, não dá para simplesmente ficar lendo os balanços e achar que está bom ou que está ruim. Não, eu acho que só um ponto legal para falar do Unibanco, um pouco da maturação do investimento. Porque hoje, olhando a história para trás, eu comprei, estava aquela, depois que acontece, é óbvio que estava barato, subiu bastante. Mas como é que foi esse processo aí, de comprar, ver a situação ainda demorar, se resolver, e aí até para sair de um investimento, como faz para continuar carregando um investimento que já está dando um retorno tão grande, não ter aquela, manter a mão firme para não vender, enfim, contar um pouquinho desse feeling de investidor mesmo que você deve ter absorvido bastante com esse caso Unibanco. Eu só vou dar um, primeiro um plano de fundo porque eu vou dizer que é o seguinte, talvez o que ainda falte no mercado brasileiro, no mercado de ações brasileiro, é resiliência, que é algo que as pessoas às vezes sabem, leram no livro, escrevem, mas não tem, quando chega na prática o primeiro movimentozinho está na hora de sair, está na hora de entrar, não é assim que funciona, as coisas têm que ser resiliadas, como tudo na vida, você não vai se tornar um bom jogador de futebol se você não tiver resiliência de ir no treino, praticar, fazer essas coisas todas. Então, esse é o primeiro ponto e vale para, eu diria que nossa confiança no Unibanco, primeiro, ela já existia, porque isso a gente sempre analisou muito quem é o grupo controlador, hoje em dia, deixou de ser tão importante, porque já tem muitas companhias que não tem grupo controlador, tem acionistas de referência, tem essas coisas, mas na época, a gente só analisava alguma indústria sabendo quem eram os controladores e avaliando, não é exatamente dando nota, mas avaliando os controladores. E os controladores do Unibanco, para nós, tiravam 10 desde o primeiro momento, o que às vezes é condição necessária, mas não é suficiente, porque tem muita gente que tira 10 e não dá certo o negócio. Então, o segundo ponto é que a gente foi ganhando confiança, não tenho dúvida nenhuma, foi ganhando bastante confiança, o Unibanco sempre teve uma atitude de mercado maduro, sempre tratou, mas também estava fácil, quando a gente começou a compração do Unibanco, o yield era 20%, então você imagine qual é a ação no Brasil hoje, que tinha um yield de 20%, e você acha que o negócio vai sobreviver mais 5 anos para completar o 100%. Então, é um negócio quase que fácil, mas certamente o Banco foi evoluído muito bem, sempre teve um corpo dirigente de primeiríssima classe, era o embaixador Walter Morales, que na época era o líder maior, ele sempre fez questão disso, de quem estava junto dele, e depois também foi desses casos extremamente bem sucedidos de sucessão, quando ele saiu entrou o Pedro, e até hoje, engraçado, sabe que uma coisa que me chama a atenção é que quando o Unibanco foi absorvido pelo Itaú, e a gente pode chamar pelo número que quiser, mas na verdade era 3 e 1, era um negócio muito maior, quando o Unibanco foi absorvido pelo Itaú, 5 anos depois, minha visão era que tinha mais gente oriunda do Unibanco no primeiro time do conjunto do que oriunda do Itaú, e aliás, esse é o mérito maior que eu vejo pelo menos no Itaú, é o seguinte, a coisa mais difícil é você ver as virtudes do vencido, tá certo? Porque os americanos foram para a Alemanha para mostrar para a Alemanha como é que eles deviam fazer, não era pegar os alemães e falar, nossa, que vocês fazem tão bem, deixa eu aprender, tá certo? É difícil, e o Itaú tem essa característica, ele sempre foi, tá certo? ele compra, certo, sei lá, por seguro e passa a absorver o que a por seguro tem de melhor, ele compra o BBA e passa a absorver o que o BBA tem de melhor, então eu acho que essa é uma virtude importantíssima, se pudesse fazer parte de um curso de Mergers and Acquisitions, é que é o seguinte, não olhe a empresa que você comprou como um conquistado, não, olhe com os olhos abertos, quem sabe você vê mais virtude do que você estava enxergando lá. É, mas isso até, você começou a resposta falando da dificuldade de usar na prática a resiliência, porque é algo que é difícil você aprender sem praticar, você pode ler mil livros, mas saber a hora de vender, saber se é hora de continuar comprado, eu acho que isso também, eu entendo essa virtude do Itaú como saber ler as pessoas, também é algo que é difícil você aprender, em livro, acho que até um analista que pode saber tudo de valuation, fazer um melhor fluxo de caixa descontada, encontrar as grandes oportunidades que a planilha cospe, mas saber se o CEO que está ali é barriga no balcão mesmo, o que ele pode fazer pensando em uma, até, execução, passar o bastão para um próximo diretor, enfim, acho que isso tudo é estar muito perto das empresas e ter um pouco desse feeling de entender as pessoas, Como é que você acha que você adquiriu isso? Você acha que vem de já ter, trabalhar com um negócio, né, dentro da família, desde sempre? Pode ser, Tiago, essa é uma pergunta difícil, não saberia responder exatamente de onde veio, mas eu sempre fui, na minha educação, sempre havia uma porção de, chamar de humildade, eu acho que é um termo muito forte, mas de olhar para as pessoas e ver o que elas têm de bom, para depois ver o que elas têm de ruim, está certo? Mesmo que seja uma pessoa, o cara te dando tapa, eu quero descontar isso, mas quem sabe, quem sabe, tinha algum motivo, quem sabe ele tem alguma coisa por fazer, então, eu diria que isso faz parte da minha educação, de tentar olhar para os outros como um outro e como alguém que tem alguma coisa a acrescentar. E nessas empresas, então, a vocação de ser minoritária, aliás, é uma coisa difícil no Brasil, difícil, as pessoas não estão acostumadas à ideia de ser minoritária, todos os investidores no Brasil, eles já começam, quer dizer, ele até pode fazer esse discurso nos primeiros cinco minutos do jogo, depois eles já percebem que eles têm que ir lá para dizer como é que tem que fazer, eles estão errados, não percebem, está certo? E eu fui, por exemplo, conselheiro da Tarpon, e a Tarpon, gente, craque, inteligente, pabur, só que tinha esse viés de querer ensinar, de querer ensinar, você não começa querendo ensinar, você começa olhando para dentro, vendo tudo que tem e eventualmente preservando o que é bom, às vezes nem isso, às vezes é só dando força, porque lá dentro tem uma componente de forças em qualquer empresa, e tem algumas forças que podem produzir o resultado correto, só que por algum motivo elas estão sobressaindo, e às vezes é só dar empowerment para essas forças. Vale um disclaimer, a Tarpon, gestora de recursos que teve já capital aberto, hoje ela não tem mais ação listada em bolsa, a Tarpon e a GP, as foram as duas gestoras que tiveram ações listadas, não tem mais. Quer puxar algum outro assunto, Renatão? Eu quero puxar o nosso roteiro, a segunda que a gente está a fazer. Porque fizemos um roteiro. Fizemos um roteiro, claro, um episódio especial de um ano, com o Guilherme, tem que fazer roteiro, mas Guilherme, eu queria saber, você já passou bastante, pincelou bastante algumas coisas que você considera na hora de investir, mas eu queria que você tentasse resumir como é que a filosofia de investimento sua da Teorema, como é que funciona, como é que se escolhe uma empresa, se fica numa empresa, a hora de vender, enfim, um resumo mesmo. Certo. Então tem alguns drivers, um driver importante é o que o mercado passou a condenar. Está certo? Então, de repente... Passou a condenar? A condenar, Então, eu olho, é isso, eu olho para os derrotados, quem sabe, ali nós estamos enterrando coisa boa, junto com coisa ruim, estamos enterrando coisa boa, quem sabe ali... Jogando o bebê junto com a roda do grande. Quem sabe tem alguma coisa. Então, em geral, em geral, a gente começa olhando para os setores que não estão mais charmosos, por algum motivo, e pelo contrário, a gente, em geral, tem uma certa restrição, nosso fundo mesmo, ano passado, teve um desempenho meio medíocre, na minha opinião, porque a gente cedeu um pouco com a alta tecnologia, que eu tenho zero de aptidão para a alta tecnologia, não é que eu sou contra, obviamente que eu sou admirador, mas não conheço, é meio Warren Buffett, eu não sei o que vai acontecer daqui a cinco anos com a inteligência artificial, para que lado que vai, eu não sei, então, eu vou apostar em coisas que eu não sei para onde vão, está certo? o primeiro lado de como investir é descobrir indústrias que, por algum motivo, elas estão massacradas, eu contei aqui o caso do fertilizante, e que era óbvio, quem olhasse para o mundo, que o Brasil não podia viver sem uma indústria de fertilizante, porque o governo resolveu que ele ia dar mais subsídio, e comprado a preço cheio, era caro demais, era o mesmo fertilizante, que no mundo inteiro faz os mesmos produtos, por que que não, aí, escolhido a indústria, em geral, a gente começa pela escolha da indústria, escolhido a indústria, a gente vai procurar quem são os players que valem a pena, e o vale a pena é sempre, vamos lembrar aqui, o objetivo em bolsa, em aplicação de bolsa, não é exatamente escolher o ganhador, é escolher a maior diferença entre o que está cotado e o que vale, esse é o meu objetivo, se eu conseguir comprar por um, uma coisa que vale 10, está certo, eventualmente, isso é pior do que comprar por 10, uma coisa que vale mil, então, não é exatamente o que vai ganhar mais, é o que vai, o que tem mais para andar, está certo, então, necessariamente, não é o primeiro, não é a melhor empresa do setor, dito isto, tem, aí sim, tem momentos em que as boas empresas, eu nunca vi, a WEG tem um ano ruim, não vi ainda, há 40 anos, eu não vi, a WEG tem um ano ruim, nunca consegui comprar a WEG, sempre achei caro, sempre achei, mas é, óbvio que é uma ótima empresa, está certo, quem vai ganhar um negócio desse? então, são considerações desse tipo, a gente quer uma indústria que está sofrendo por algum motivo, quer uma empresa que a gente acha que tenha condições de sair, e quer um preço que seja o maior que é possível para o preço justo. Trazendo para o contexto atual, quais seriam os, você acha que é uma indústria, sei lá, setor petrolífero, é um setor que estaria entre os condenados, como você falou, sei lá, talvez real estate também, construção, quais seriam essas indústrias hoje? Essa é uma boa pergunta, eu posso dizer um pouco do que, como nós estamos investidos hoje, que é muito mais, é muito mais sincero, primeiro, nossa maior posição hoje é rumo, ferrovia tem 70% do parque ferroviário brasileiro, não dá para imaginar o Brasil, está certo, ser bem sucedido se a questão ferroviária não for uma questão muito importante, muito importante, e maior do que é, está certo? Esse é o primeiro. Nossa segunda posição é raizem, aliás, de novo, no mesmo grupo, no mesmo grupo, e aliás, a gente acha que esse grupo tem feito coisas fantásticas, e raizem, de novo, é um negócio básico, como eu já disse no começo, nossa vocação é sempre para coisas básicas e fundamentais, às vezes eu me lembro do Jorge Paulo um dia disse que ele virou jurássico, então, eu também sou jurássico. Como é que era? Era o dinossauro amedrontado? Ele falou assim, isso. É isso, de certa forma eu sou jurássico, mas eu não me incomodo não. Confortável, você é um dinossauro. Confortável, confortável, porque é o lado que eu acredito, é o lado que eu sei, pelo contrário, eu só, às vezes, como eu contei aqui, o ano passado a gente se deu mal tentando ser mais moderno do que eu devia. Como raizem, só falta falar que a terceira é Cozã. Não, não, B3, B3 é a nossa terceira. E a B3, também não falamos sobre isso ainda, mas a explicação, para mim, é simples, porque, primeiro, aquele negócio, eu disse, quando eu tinha 16 anos de idade, eu vivi numa família americana durante um ano, não sei o quê, em que 50% dos investimentos do chefe da família eram em ações. E, olha, aponta uma família brasileira, não sei muito rico, que 50% dos investimentos em ações é ninguém. Então, certamente, nós estamos a léguas de distância do caminho até onde nós vamos. Ainda não aconteceu. O mercado de ações no Brasil ainda não aconteceu. Ele está nascendo. Então, esse é uma opção. E o Brasil é sub-treinado. É sub-investido e sub-treinado. A B3, na visão do mercado, é monopolista, mas o monopólio que não foi estabelecido por lei, para mim, eu sou liberal, para mim, não me incomoda. Se tivesse sido um monopólio legal, então, eu tinha certeza que um dia ia ser quebrado, aí nós somos férias. A B3, não. É um monopólio estabelecido por competência. e estão tentando nos últimos cinco ou dez anos e vêm se tentando investir, atravessar, furar o isso que eles chamam monopólio. E eu vejo a B3 saindo muito bem. Aliás, eu sou conselheiro, então, não posso nem falar porque eu estou fazendo um autelogio, mas acho que a B3 está indo muito bem. Obviamente, dorme preocupado todas as noites, porque é possível que alguém invente um sistemazinho, certo? Que pegue um pedaço da história, um pedaço retável e a B3 é uma empresa muito rentável. E sabe quando você falou do Itaú, do mérito de absorver virtudes do vencido? Eu pensei na B3 também, porque antes, quando era a BMF Bovespa e se juntou com a CETIP, hoje o CEO da B3 é o Gilson, que era da CETIP, e acho que também ela tem um pouco desse mérito aí que o Itaú também tem. E ela está se desenvolvendo na área de dados. É isso que ela vem querendo fazer. Ela comprou a Neo e a Neurotec. Ela está querendo ser um grande hub de dados, está certo? E que ela já nasce com muitos dados e muito importantes. Então, eu acho que tem muito sucesso que ela pretende. Continuando esse passeio na carteira. Só, quando a gente conversou lá em 2016, na época eu estava no Informani, a gente fez a entrevista lá para fora da curva, e aí você falou sobre concentração de carteira, que você falou, não, se eu pudesse eu teria no máximo três ações, que eu não gosto muito de diversificar. Quando você fala que a maior posição é rumo, qual que é o tamanho delas aí dentro da carteira? A gente ficou meio careto hoje em dia, então acha que 20% é o máximo, se chegar a 20% a gente começa a vender. Então, a gente adotou esse princípio, e hoje em dia nós não temos três como eu gostaria, temos nove posições. De certa maneira eu vou cedendo, talvez aprendendo um pouco. Mas você é do time que diversificação é tudo? Não, mas também não tem um risco aí de concentrar demais? Como é que você lida com isso? Então, o Warren Buffett diz, se você tivesse certeza que a sua tese é boa, é só uma questão de resiliência, porque vai dar certo. Então você não precisa se preocupar, precisa diversificar porque aquela sua vai dar certo, só que você não tem certeza absoluta. Então daí o porquê? Normalmente a diversificação é um sinal de fraqueza. É a não certeza que eu tenho sobre as minhas posições. É isso que eu diversifico. Então, eu estou presumindo que você demore bastante para fazer um investimento. Por quê? Para ter certeza de que uma tese vai funcionar. Como é que é o processo? Quanto tempo demora? Ah, até decidir alguns meses. Alguns meses, não chega um ano, mas alguns meses, às vezes três meses, seis meses, conforme o caso. E a permanência, essa que é o... A permanência dificilmente será menos de dois anos, de cinco anos. Difícil. O Unibanco foi mais de 20. 30 anos, está certo? Então o Manac, eu acho que foi um caso razoavelmente curto, 15 anos. então, em média, quantas empresas entram na carteira por ano? Isso é duas, três, está máximo, duas, três, no máximo. Não tem mais do que isso. Tem nove, talvez um até 33%, só achando até muito, mas... Você lembra qual foi a última que entrou? Então, esse ano a gente começou a fazer um pouco de investimento em energia, a gente já tinha, a gente já tinha Energiza, Energiza, mas esse ano a gente resolveu dividir a posição em duas, entre Energiza e Neo Energia. Deixa eu ver uma outra qualquer que eu tenho uma colinha aqui. Não, fica à vontade, a gente. Não, acho que pronto, era o óbvio, Itaú. Ainda temos Itaú. Eu adorei que agora nove empresas já tem que ter uma colinha. Quando cabia na palma da mão, já... Boa. Legal. Essas foram as que entraram esse ano. Não, a Energiza, a Neo Energia entrou esse ano. A Energiza já tinha, mas nós reduziu uma produção e entrou Neo Energia esse ano. Pode falar um pouquinho da tese delas? De cada uma delas? A Neo Energia, ela é mais de... de energia eólica, é essa? Não, não há. Qual é a Neo Energia que a gente viu recente? Ambas têm geração como uma parte importante, só que a Energiza distribuição hoje em dia é mais importante do que a geração e a Neo Energia, a geração é mais importante que a... Nós gostamos de ambos, está certo? Ambos têm provavelmente os mesmos defeitos, que é uma intervenção estatal grande, mas, não foi eu, embora seja liberal, admito que o Estado tem que ter intervenção em alguns assuntos. ele não pode deixar que a Energia seja vendida sempre a preços livres, porque, enfim, você tem um cabo de energia chegando na sua casa e uma companhia gerando. Então, se você pudesse ter... Um monopólio inevitável. É, um monopólio quase que inevitável. Então, você tem que ter algum controle, mas, ainda assim, quanto mais leve, melhor. Então, você está entrando em setores que as empresas, em geral, valem pela qualidade da sua gestão. E a gente gosta muito do caso de Energiza e estamos começando a apreciar o caso de Neo Energia também. Mas, pensando no que você falou antes, Guilherme, é que, primeiro, vocês escolhem um setor que está ali meio que apanhou muito do mercado. Minhas palavras, se não fosse, mas... é isso mesmo. Por que o setor de energia, então? Por isso, porque a gente achou que, bom, energia, aliás, vem apanhando há algum tempo, desde a época da Dilma, isso aqui, apanhou muito, até muito mais do que devia. E a gente acha que nunca recuperou o suficiente porque teve crises diferentes. Teve crises diferentes achamos que ainda vai viver uma nova crise, ou seja, porque uma geração hidrelétrica no Brasil está no fim, não é que ela vai acabar, ela está no fim da expansão e a demanda de energia no Brasil ainda vai crescer muito. Então, tem que ver quem vai se adaptar aos novos tempos de energia. Nós tivemos durante... Então, você perguntou a posição arquiteturada, saiu de uma, não por não acreditar, não, mas por achar que já valorizou bastante, que foi a Eneva. e a gente acha que a energia de gás, no meu tempo de Petrobras, era o que se falava, está certo? Que a nova batriz energética brasileira terá muito mais gás do que tem hoje. Não tem dúvida nenhuma. Obviamente que vai ter eólica, muito vai, vai ter solar, vai, mas essas duas não completam o quadro energético brasileiro em tempo. o que vai acontecer é que hoje 70 milhões de metros cúbicos por dia de gás são enterrados nos poços no pré-sal. E isso vai começar a chegar, vai chegar em campos, o tal do Rota 3, não sei o quê, então isso vai gerar uma capacidade de instalação de usina termoelétrica no Brasil enorme, enorme. E, certamente, quem se sair melhor nessa história vai se dar bem. Vai se dar bem, a gente acha que a Eneva certamente está se posicionando muito bem disso, até porque ela nasceu com a geração de gás e geração de gás convertida para a energia elétrica. Mas essas outras todas precisam se adequar. Bom, você foi conselheiro da Petrobras de 2015 até 2018, foi um período muito emblemático porque, na época, a Petrobras chegou a ser a empresa mais endividada do mundo, foi quando calcularam a dívida em dólar e tal e enfim, a ação da Petrobras chegou a valer menos de um dólar, porque ela chegou a quatro reais e o dólar passou de quatro. E foi uma virada que a empresa vem colhendo até hoje. A gente teve, desde o governo Temer até a gestão Bolsonaro, várias trocas de presidente e o impacto no preço da ação foi cada vez menor, porque, mesmo mudando o presidente, a gente via que as coisas continuavam. Esse ano, por exemplo, a Petrobras, mesmo com a vitória de um governo de esquerda, que poderia fazer retroceder um monte de coisa, a Petrobras é uma das melhores ações do ano na Bolsa Brasileira. Como é que foi essa experiência lá como conselheiro da Petrobras naquele momento tão importante para a história que a gente está vindo hoje? Eu faria dez vezes, era 70% do meu tempo, 5% do meu salário e se me convidasse para fazer de novo, eu vou fazer de novo. E mais, os primeiros dois anos, eu passei de 15 a 18, os primeiros dois anos lá, toda semana se abria três, quatro armários e caía cadáver e tudo quanto era lá. Não tinha dia para não cair um cadáver, uma novidade, sempre infernal, 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 mas foi uma baita experiência rica, riquíssima, cheia de percalços, nas áreas difíceis, eu diria que talvez o grande herói dessa história foi o Pedro Parente, que foi o presidente da companhia a partir de 16 até 18, ele saiu um pouco depois que eu saí, mas a mudança que foi feita foi colossal. E aí eu tenho que fazer uma ressalva aqui o seguinte, o corpo de funcionários da Petrobras, eu já fui conselheiro talvez de 30 empresas, abertas em geral, empresas grandes, difícil você ver um corpo técnico com a qualidade do pessoal da Petrobras, difícil a qualidade, dedicação, vontade, e eu já falei isso outras vezes, a minha única explicação que eu tenho é por que uma empresa com gente tão competente, tão boa, teve tanta corrupção, é que a Petrobras foi criada num regime, criada não, sob inspiração militar, e no exército é o seguinte, o general chama você e fala assim, saia na rua e mate as criancinhas até três anos, mata todas. Mate todas as criancinhas, põe não, e sai na rua e mata as criancinhas. A corrupção na Petrobras foi um pouco disso, foi um pouco de sentido de hierarquia. Ninguém denunciava, eu não peguei o período da graça, mas eu só ouço falar que ela, graças a falar o presidente da Petrobras, graças a Faustes. O que eu ouço falar dela é bom, não falo o sentido do humor dela que é horroroso, mas ela tem um comportamento ético perfeito, o que eu ouço é um comportamento ético perfeito, mas ela foi envolvida, ela não podia como denunciar o colega do lado dela que tinha a mesma função que ela, ela não podia fazer isso, para sobreviver na Petrobras você não faz isso. Então, teve esse momento e eu contei essa história toda só para dizer que o processo, o turnaround da Petrobras foi muito movido aos funcionários da Petrobras, porque havia o desejo de ser uma empresa melhor, de ser uma empresa mais correta, de ter meritocracia, Petrobras, meritocracia é algo que nunca nem passou pela cabeça de ninguém, porque lá quem queria mais roubava, era assim que funcionava. E a impressão é que o roubo esteve concentrado sempre em esferas altas da companhia, não era um negócio tão difundido, mas não dá para você ter uma empresa onde nas esferas mais altas existe corrupção e para baixo não acontece nada. Bom, então o processo foi esse, dois anos de abrir armário e cair cadáver. Dá um exemplo de um cadáver. Ah, pô, cada semana a gente cobria um estaleiro lá não sei de onde que tinha oito navios em construção que já custaram seis bilhões de dólares e que não vale nada. Toda hora a gente descobria essas coisas, toda hora a gente descobria umas coisas novas, por exemplo, o mundo fala muito de Pasadena, né? e Pasadena de fato parece que foi uma coisa horrorosa, embora houvesse um espírito na Petrobras que houve e vem desde a época do Felipe Rastu, a quem eu tenho muita admiração, de que como o Brasil ia passar a ser um produtor de petróleo mais importante, como já está sendo e vai ser maior ainda, e o petróleo brasileiro é na sua maior parte pesado, a gente precisaria ter no mundo refinarias adaptadas a trabalhar o petróleo brasileiro. E foi nessa ideia que se comprou uma refinaria nos Estados Unidos, se comprou uma refinaria no Japão e, só para citar, a refinaria comprada no Japão, que era Kinawa, uma ilha perto, era uma... acho que a Petrobras pagou, entre pagar e gastar, deu 1 bilhão e 200 milhões de dólares e vendeu por 80 milhões. Foi assim, o resultado da história, e sabe por que? O melhor é o porquê que vendeu, porque como fica perto da China, os japoneses ficaram com o horror de que viesse um grupo chinês e comprasse a refinaria da Petrobras. Então, obrigou a, acho que era Sumiton, Mitsubishi, a comprar a refinaria de volta, obrigou, e os caras usam hoje em dia para tanque, tanque de derivado, enche de derivado lá e uso para abastecer os carros. Virou um depósito. Então, eles pagaram a 10 milhões de dólares por um depósito caro, mas não era o bilhão de refinaria. Se não fosse essa ameaça da China, nem por isso vendiam. Nem por isso vendiam, tinha morrido, tinha virado sucata. Esse era o negócio sério. Então, teve muitos outros casos. Então, conta mais um, que é engraçado, porque aí tem a ver com o momento atual brasileiro. Em um determinado momento, a gente passou mais de ano lidando com o escritório americano, esqueci o nome agora, mas já já me lembro, que era o nosso assessor nos Estados Unidos, na class action. Havia um movimento nos Estados Unidos dos investidores querendo... Uma ação judicial, né? Uma ação judicial, querendo ser remunerados por ter comprado ações da Petrobras com informações não suficientes. E todo mundo foi se juntando nisso. E a base da class action era o seguinte, tinham 19 datas diferentes em que a Petrobras tinha descoberto corrupção lá dentro, não tinha comunicado ao mercado ou demorou para comunicar. Então, eu que cumpri a ação naquele dia quero ser reembolsado em tudo que eu perdi até o dia. E era difícil saber onde ia ser, mas o cálculo mais aproximado que a gente tinha é que ia dar uns 42, 45 bilhões de dólares de indenização a ser paga a essas pessoas todas. Em um determinado momento, esse escritório americano que nos orientava conseguiu fechar um acordo de 2 bilhões e 900 milhões de dólares pagos em três prestações. E aí o conselho aprovou 2 bilhões e 900 milhões e 45. Aí o Guilherme Boulos entrou com uma ação popular dizendo o seguinte, o conselho da Petrobras, vocês resolveram dar um dinheiro do povo brasileiro, porque o maior acionista da Petrobras é o governo brasileiro, para os ricos americanos que certamente não precisam de dinheiro, então vocês desenvolvem o dinheiro para a companhia, porque vocês sequer tinham perdido, eles não tinham perdido, não tinha acontecido nada e vocês foram lá voluntariamente deram, certamente tem coisa nessa história. E essa ação durou dois anos. Mas não deu nada. Não deu nada, óbvio. Eu era um dos réus da história, era um dos réus da história por ter assinado o direito da companhia a fazer esse acordo de 2,900. Mas enfim, era só para contar episódios de que todo dia acontecia uma novidade desse tipo. Então deixa eu voltar para a primeira frase que você falou. Você disse que era 70% do seu tempo, 5% do seu salário, mas se chamar assim de novo você iria. É. Por quê? Ah, porque a experiência é impagável. Mas a experiência como investidor, como brasileiro mesmo? É, como tudo, como brasileiro, como investidor. Como brasileiro, não há dúvida nenhuma. Mesmo com esse susto de ter que talvez dar 2 milhões. um nono, um nono. Eu imagino que todos os conselheiros vão ter que pagar igual, ou 11 avos. Mesmo com esse susto? É, para falar a verdade, esse susto eu nunca, mas eu levantava a minha ficha corrida e tinha lá que tinha um processo, que eu era réu no processo. Mas o Guilherme, como é que é essa vida de conselheiro? Eu imagino que na Petrobras seja uma vida de aventuras mesmo, ainda mais naquele momento ali que a Petrobras estava passando. Mas você falou mesmo, foram 30 empresas que você já passou, hoje você está em 5, como é que é essa rotina? O que um conselheiro faz? Vale a pena, explicar mesmo como é que é, até direitos e deveres, porque talvez a nossa audiência não lembre a gente conversar. o presidente, o C-Level, a gente sabe como é que é o trabalho que ele faz, ele está ali no dia a dia. O conselheiro não necessariamente, até porque ele está em várias. A gente já conversou com gestores que são conselheiros, mas não são quase que uma profissão conselheira, de ter tanta experiência. Eu imagino que hoje a grande parte do seu tempo seja isso. A maior parte do meu tempo. Na Petrobras, só para dizer, eu sentia um processo de construir enorme, eu me sentia gratificado de que, embora tinha uns armários cheios de cadáver, as coisas iam melhorando, não iam piorando. Tinha mais cadáveres, mas as coisas iam melhorando, não iam piorando. Então, a sensação de que ele está fazendo algo bom, justo, bom para o país, tudo isso me gratificava muito. Eu acho que ser conselheiro é, primeiro, é uma dedicação à empresa. Eu, pelo menos, meu lado nos conselhos é normalmente levar o que é a visão do mercado daquela companhia. São sempre empresas abertas, não sei o que, é negociado em bolsa, então, esse é o meu lado. e você vai ficar surpresão, Renato, acho que no mercado se sabe muito mais o que é a companhia do que dentro da companhia. É uma coisa impressionante, você não acha, é difícil você achar, às vezes você acha injustiças, o mercado acha que a companhia devia ter não sei o que, e não era bem assim, aí você vai lá, você encontra uma boa explicação do que é e do que não é. Mas, é sempre, sempre, sempre coisas pertinentes. É difícil você ver algo que é totalmente esdrúxulo vindo do mercado. E esse era o meu papel, levar o que o mercado pensava para as companhias, é o meu papel, levar o que o mercado pensa para as companhias e levar o que a companhia, às vezes, explicar a companhia para o mercado. Eu fui muitos anos conselheiro da Eternite e o mercado tinha um horror do amianto que era condenado, foi que ia dar isso e ia dar aquilo, não sei o que. E eu via lá dentro o enorme trabalho que se fazia para atender as regulações, para acompanhar, para ver como é que o mundo estava evoluindo, tudo isso. Então, é um leve trás. O que, eu diria que ficou mais difícil, depois eu falo sobre responsabilidade, mas o que ficou mais difícil é que o trabalho dos conselhos tem crescido muito. E se começou a se criar comitê, hoje em dia, o conselho é onde fidelizam as coisas, está certo? a massa é preparada fora. Então, você tem um comitê financeiro, você tem um comitê de recursos humanos, você tem um comitê jurídico, uma opção de coisas, onde tudo é analisado. Como, em geral, você, ao criar os comitês, você tem confiança nas aptidões das pessoas para aquele assunto, quando eles levam para o conselho, o assunto vem mastigadinho. Em geral, é só referendar o que o comitê já sugeriu. Então, hoje em dia, as reuniões de conselho são muito mais profundas do que foram no passado. São muito mais intensas, está certo? Eu já fui de conselho que se reuniam uma vez cada três meses. Uma vez cada três meses, passar três horas, é mais fácil assistir um programa de três anos. Não faz muito sentido, você não fica conhecendo a empresa por aquele tempo. Você precisa de mais interação. mas com a criação dos comitês, hoje em dia, e não tem uma empresa que eu seja conselheiro que não tenha alguns comitês onde as coisas são tratadas e gente da administração participa do comitê e essa confiança que vai se criando é que ela não é irrestrita, é uma coisa importante. Às vezes, as pessoas pensam que há uma certa cumplicidade entre o conselho e a ausa administração. Até tem, mas ela não é gratuita. vira e mexe e o conselho percebe que está na hora de trocar. E é a responsabilidade dele o conselho, tá certo? E é a responsabilidade dele o caminho da empresa. Então, o desenvolvimento da empresa, estratégias, essas coisas todas. Então, eu diria que melhorou muito. Hoje, o conselheiro também vai no comitê? Vai no comitê. Ah, você não pode ser conselheiro e não participar de pelo menos um comitê. Às vezes, a maioria dos conselhos que eu estou, estou em cinco e eu acho que estou em onze comitês. pelo menos dois por empresa. Pelo menos dois por empresa. E perguntas meio simples, mas acho que vale a pena fazer. Você precisa ser acionista de todas as empresas que você... Isso, antigamente sim. Hoje em dia não tem mais não. Você não precisa ser acionista. Em geral, no nosso caso, nasceu daí. Que nós éramos acionistas, ou que tinha um grupo de representantes que eram acionistas, sei lá, foi conselheiro do Pão de Açúcar. Meus grandes, digamos, os eleitores, caso que eu fui... Na verdade, os eleitores são o próprio Abílio, os controladores, não houve essa eleição. Mas foi a Dínamo do Rio e a Tarpa que indicaram o meu nome. Eu já não estava na Tarpa, indicaram o meu nome para o conselho do Pão de Açúcar. E foi assim que eu participei lá. E até então não havia, dentro do Pão de Açúcar, a representação de minoritários efetiva. Que às vezes tem, mas às vezes é meio de mentirinha. Até essa foi a primeira vez que havia um minoritário e foi num momento difícil, qual é o nome que eu dou? Porque foi no auge da briga entre os franceses e o Abílio de Lys, e o grupo do Abílio de Lys. Foi no auge da briga. Eu passei, e foi o final do controle do Abílio e o começo. Depois que os franceses entraram, eu saí, mas foi o começo que os franceses assumiram. Mas eu assisti a situação pegar fogo. Como é que é o clima? Às vezes ele fica pesado? É, nesse caso chegou a ficar pesado. Tem dedo na cara, tem gritaria, ou todo mundo é cordial. Não, são coisas muito importantes, são decididas, né? Mas teve gente que saiu da sala e não volta mais. Isso eu assisti. Ou gente que saiu da sala e você acha que não volta mais, e se encerra e não derra pouco o cara volta. Então, os ânimos se exaltam. Se exaltam. Mas é isso, precisa haver um treino para isso, né? Precisa haver um treino e eu diria que talvez os antigos grupos brasileiros controladores, eles não estavam treinados para isso. Eles não sabiam o que era conviver com um cara que dava palpite. É a minha casa, se você não gosta da cadeira assim, faça outra. A minha cadeira vai ser assim. Então, como agir nisso? Quanto pode? Quanto não pode? Quanto você deve chamar os minoritários? Essas coisas eu acho que é importante. Fora as empresas que agora, como a B3, que não tem controle definido. Tem um grupo de pessoas que tentam atender interesses diversos. e no Conselho e no Conselho da B3 tem representantes do Itaú, Bradesco e ainda assim o Santander. Mas ainda assim eles estão lá como representantes da companhia, não do acionista que o elegeu. Acho que tem que haver essa consciência no Conselho. O acionista que o elegeu é uma história. Você está lá para defender o interesse da companhia. Tem gente com o interesse da companhia, não pode confundir as coisas. Pode dar uma saia justa às vezes, né? Às vezes o cara que te elegeu tem um interesse, mas você acha que tem que ser feito outra coisa. Sabe como é que isso tem que ser resolvido muitas vezes? As pessoas sempre têm. Mas nesse assunto eu não vou votar porque acionista eu represento um grupo aqui que teria muito interesse para esse lado. Ao contrário. Ao contrário. E nesses casos de hoje você é acionista de todas? B3, Mdias Branco, Arezzo, 3R e Mitre. Sim. Arezzo já não são mais há algum tempo. e Mitre não são acionistas. O resto é só. E não fica um clima assim? Quando é acionista ou quando não é? Não, absolutamente. E novo. E novo. É a capacidade que os controladores ou o que está lá tem de entender. Primeiro, legitimar a opinião do outro. Tá certo? Respeitar a opinião do outro. Não, essa opinião é verdadeira no interesse da companhia ou essa não é? Então tem que ter legitimidade. Isso do posto, eu não vejo nenhum não vejo nenhum problema com isso não de jeito nenhum. Imagino que eu saiba a resposta, mas de todos os conselhos que você participou, qual foi o mais difícil de tocar? De tocar? É, de trabalhar lá dentro, né? Qual foi o desafio maior? Então, eu já contei o caso aqui do Pão de Açúcar que foi um desafio grande. O da Petrobras era um enorme desafio, só que era todo mundo remando para um lado só. Tá certo? Eu não vi ninguém lá remando ao contrário. Falei, vamos manter a corrupção, vamos, 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 vamos de leve na história. Então, quando está todo mundo remando para o lado só, por mais difícil que seja o curso, ainda assim é gratificante. Não tem, não tinha opiniões antagônicas ali. Não, não. Todo mundo pensando na mesma coisa. e sem citar nomes, quer dizer, pode citar se quiser, né? Mas, enfim, mas já teve empresa que você entrou no conselho e falou, nossa, esquece. Essa aqui não era, era melhor eu não conhecer tão de perto. Já teve caso assim, porque assim, pelo que eu entendi, você tem uma visão bem do, é, quero estar dentro, quero estar perto para ajudar a melhorar. Mas já teve caso, você chegou e falou, ixi, essa aí vai dar tanto trabalho que é melhor deixar como está. Eu acho que a gente tem feito a lição de casa bem feita e acho que nunca chegou nesse ponto. Às vezes, é muito mais difícil do que a gente imaginava, tá certo? E é um pouco de, de namoro, ou seja, você entra no conselho, você vai entendendo mais a empresa, vai entendendo mais, vai desenvolvendo. Eu sempre falava que quando a gente entrava numa empresa, a gente criava um wish list, tá certo? E com a medida que o tempo ia indo de convivência com a empresa, eventualmente eu cortava alguns, esse aqui já está sucesso, esse aqui já foi, aí botava os novos que não tinha. Então, às vezes, aumenta o wish list, às vezes não, às vezes as coisas são mais simples do que a gente imagina. Mas nunca chegou ao ponto de eu falar assim, nossa, isso aqui é perdido, esse caso é perdido. O que tem nessa wish list? Tem isso, por exemplo, sei lá, vamos dizer, uma empresa excelente que a gente participa e que eu enxergo um problema, a M. Dias Branco, que é uma senhora empresa, uma senhora empresa, gente fiel para a boa, mercado importante, coisa tudo bom, porém, tem uma concentração na mão dos controladores grande demais e que coincide com pouca profissionalização na gestão, coisas desse tipo. A gestão é ruim? Não, é muito boa, mas poderia ser mais profissional, o capital poderia ser mais diversificado do que é. Então, são coisas que, na verdade, você está discutindo o básico, não é certo? E aí, eu tenho levado isso lá e eles... Então, cada empresa tem uma sua própria lista, não é uma coisa que serve para todo mundo? Não, 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 cada caso é um caso, cada caso é um caso e... Ah, não, se não... Se o eixo desse fosse padrão, não valia. Não funcionaria. Não funcionaria. Eu estou pensando nessa lista aqui, uma que tem dado um trabalho recente é a 3R, né? É. Isso aí, quando... É que a gente tem na nossa carteira ali e... É até um... Uma brincadeira que a gente fez quando falou da empresa. Não, pô, mas a empresa apanhou quando teve aquela notícia do aumento de capital e tal. Ele falou, não, a maneira como foi comunicado de fato foi ruim, né? Então, meio que a gente gosta da empresa, gosta do que vem entregando, gosta do preço também, mas ela também fez por merecer essa desconfiança que ela gerou ali no cuídos de semanas atrás, né? Semanas não, né? Já fazem meses. Já fazem meses, já. Já faz um tempinho. Mas, enfim... Ela vem padecendo de tudo que pode passar perto uma empresa de petróleo, ela vem padecendo, mas eu acho que ela está bem, é muito boa, bem posicionada. Ela tem casos não tão simples, acerta o caso de Papa Terra, de onde vem hoje mais de 50% da sua produção atual. Incorporando o Paulo Botiguar lá no Rio Grande do Norte, muda um pouco de figura. Mas, enquanto o Papa Terra representa mais de 50%, só para comentar, por exemplo, o dia quebrou um serviço lá de atracação, como é que essas plataformas fazem? Elas vão extrair do petróleo jogando dentro dos seus tanques. A capacidade dos tanques, digamos que ela faça... A plataforma extrai 40 mil barris por dia. E ela tem uma capacidade de armazenar de 160 mil barris. Então, cada quatro dias ela tem que esvaziar. E o sistema de esvaziar, o offload que eles chamam, vem um outro navio, é um transportador, é um petroleiro, vem para uma certa... Isso tudo é feito em alto mar, para uma certa distância e vai um sistema que tem um guidaste que leva um tubo enorme, e acopla do outro lado e faz... E esse posicionamento dinâmico é complicadíssimo, como é que faz essas coisas todas, porque tudo é no alto mar, pode ter vento, essas coisas todas. Aí, outro dia quebrou esse sistema. Na Petrobras, que tem 50 plataformas, tem equipes só para consertar essas coisas. A 3R tem uma plataforma, quebrou, quebrou. Aquele negócio, a plataforma não pode mais, tirou o petróleo que podia, na hora que encheu o tanque não tem jeito, tem que descarregar. E aí tem que descarregar, tem que reparar o sistema. A gente começou a reparar o sistema, pediu gente emprestada a Petrobras para poder fazer o reparo, porque não tinha condição. Poderia ter recebido uma resposta a Petrobras, não, infelizmente o pessoal está ocupado, não foi isso. Ainda assim, não foi com a pressa que seria se fosse uma plataforma da Petrobras, na minha opinião, mas resolveu. só que perdeu uma semana do seu, do seu, de produção mais importante que tem. Então perdendo, acho que foi até 10 dias, foi até um pouco mais. Então ela tem essas dificuldades que uma outra não teria. Ao mesmo tempo, todos os ativos que ela comprou, e ela, ela não fez até hoje exploração. Então, não houve nenhum risco exploratório. Tudo que ela comprou, ela sabia que tinha, sabia que produzia, ela apenas tinha que resolver como é que eu produzo mais a partir desse negócio. Então, esse risco iluminar, eliminado, está certo, é mais a qualidade de como eu tiro, está certo? Coisas assim, elementares. A Petrobras, os postos no Brasil em geral, são exauridos, mais ou menos, entre 25% e 30% do que do petróleo que tem lá embaixo. O resto fica, o resto da vida fica. Quando você vai para a Noruega, a Noruega consegue extrair 40%. Então, quase 50%, 60% a mais do que o Brasil extrai do mesmo, o mesmo furo, do mesmo poço. Está certo? Só que nós já estamos, e o processo todo da 3R é começar a tirar mais de campos que já estão mais maduros. Pegar a curva de produção de um campo normal, ela cresce os três primeiros anos, depois ela cresce e dura 12 anos, 15 anos, não dura mais que isso. Então, todo o trabalho da 3R é para melhorar esses pontos de produção ao longo do tempo, que ela tem feito, na minha opinião, muito bem. Só que hoje em dia se confunde um pouco no investimento, ela não está na fase de investimento ainda, então se confunde um pouco o investimento com a produção. Ela tem dado muito foco à produção, ela está se concentrando na produção, ela tem essa consciência hoje em dia, porque no começo a 3R foi formada por geólogos egressos da Petrobras, que estavam, boa parte deles espalhados pelo mundo, tinha egressos da Pemex, egressos da PDVSA, tem gente do que até língua lá na 3R, mas como todo geólogo, eles gostam de petróleo enterrado, e nós não, gostamos de vender o barril, então sempre o foco não era muito grande na produção, era muito mais em novos campos, em achar petróleo, essas coisas todas, mas eu acho que a empresa tem um futuro brilhante que tudo que ela comprou, ela comprou bem, mas a gente falou da Petrobras, e o Tiago citou os anos difíceis, quando tudo começou a cair aos pedaços, a Petrobras devia 130 bilhões de dólares, o petróleo veio de cento e tanto para 25, então é um desastre perfeito, tudo errado ao mesmo tempo, só que a 3R ela fez o contrário, ela fez o contrário, está tendo a sorte de ter feito o contrário, ela começou comprando quando o petróleo estava 30, 30 e pouco, 40, até agora já está 80, 70, 80, então eu acho que certamente é pude de 10. Guilherme, é interessante ver essa sua carreira de conselheiro, que são assim, você já falou de petróleo, mas aqui na sua lista de conselhos tem uma empresa financeira de tecnologia, tem uma empresa de alimentos, tem uma empresa de varejo de vestuário e tem uma construtora, até porque você não poderia estar no conselho de duas empresas do mesmo setor, como é que faz? Você tem que entender de todos esses setores? É possível? Renato, o que você tem que fazer é ter humildade de não entender o que você não entende, moda, eu não palpito. A única coisa que eu sei que uma empresa de moda está sujeita a flutuações grandes, isso sim. Então, vou falar de Arezzo, que a gente não falou ainda. Arezzo tem um desempenho maravilhoso, uma gestão maravilhosa, só que ela atingiu uma participação de mercado no Brasil que é única no mundo. Você não tem uma companhia no mundo que tenha nas classes A e B o market share que Arezzo tem no Brasil. Não tem, não existe o caso. Então, como é que eu cresço a partir de agora e outras coisas? Agora ela entrou em moda masculina, com a reserva, está querendo entrar em moda feminina, mas antes disso ela trilhou e vou para os Estados Unidos. E os Estados Unidos, a gente achava que tinha o seguinte desafio, como aliás ainda tem. No Brasil, criação de moda, principalmente sapato, mas moda feminina em geral, ela sempre foi três, quatro meses defasada, porque quando você queria criar moda de sapato de inverno, bastava você mandar uma moça para a Europa com uma máquina fotográfica e fotografar o que tinha e copiar, que não tinha criação de moda. Criação de moda era copiar o que tinha feito na Europa, porque eles estão seis meses na frente, por que não? Na hora que você vai para o mercado deles, aí não. Aí é que nem correr automóveis, você está na frente, agora não pode errar o circuito que o cara de trás vem e lhe passa. Então, essas são as dificuldades previstas no negócio de expansão internacional. A expansão internacional da Arezzo sempre foi uma trabalheira, como se imaginava, caríssimo, difícil, não sei o quê. O que levou a Arezzo a dar mais ênfase à moda não calçada feminina. Está certo? Então, eu acho que hoje em dia o mercado é unânimo entender que a compra da reserva foi uma excelente compra. Foi muito boa, certo? Até pelas pessoas. O Rony é conselheiro lá e tem uma participação importante no capital da empresa e ajuda muito. É um cara muito bom, embora o Alexandre seja um craque na história. E, quem sabe, o mesmo caminho possa ser trilhado na moda feminina, que é o que vem sendo testado. então, mas, se alguém me perguntar assim, o que você acha desse sapato? Sei lá o que eu acho. Depois você me diz quanto vendeu, mas depois você vai dizer o que eu acho. Porque é isso. Então, não palpitar é onde você não tem competência. E no caso da construção, que acho que é a única que a gente não falou ainda aqui, da Mitri. Como é que é a sua atuação ali? Então, eu já tive num caso difícil de construção que foi Gafisa. Sim, na época a gente conversou bastante de Gafisa. Então, é um caso dificílimo que envolveu, como vocês sabem, até questões éticas, comportamento, muito difícil. E, de uma certa forma, aprendi com isso bastante, está certo? Acho que, naquele momento, foi uma experiência bem sucedida. Acho que a Gafisa realmente chegou a melhorar bastante. Não sei se o mercado percebeu tanto isso, mas acho que percebeu. Só que depois voltou. Voltou até momentos ruins. por diversos motivos. Então, eu acho que eu tenho que, vamos voltar no caso da Mitri, eu acho que a Mitri faz, não é exatamente a mesma coisa que Gafisa ou do que MRV, ela tem um seu nicho específico, que é a classe média, a classe média baixa. Ela faz prédios sempre com lojas no térreo, que aumenta o potencial construtivo dela, e ela sai muito bem, ela tem ido muito bem, muito bem mesmo. Só que construção civil é difícil. Construção civil, aliás, como o mundo real, o mundo financeiro, às vezes, tem coisas mais fáceis, mas como o mundo real, é difícil. Não é dinheiro, não é dinheiro, não. Mas, eu diria que nas construtoras que a gente tem por aí, a Mitri é certamente das melhores. Legal. Guilherme, bom, falamos muito aí de você como conselheiro, do passado, dos seus investimentos, queria saber como é que você está enxergando a Bolsa hoje. Você veio de oportunidade, você acha que está barato, está cara, como é que está a sua visão? Eu estou bastante animado, sabe? Obviamente, os últimos 90 dias de alta, quase que explosiva, facilitam esse trabalho de ficar animado, mas antes disso, eu já estava, eu acho que o Brasil está muito, as ações estão baratas ainda, não tão baratas quanto já foram, mas estão baratas na visão de quem olha os múltiplos, os múltiplos de ações brasileiras são bem razoáveis. A economia, eu, obviamente, como liberal, tenho um pouco de receio da orientação deste governo e muito mais receio das falas do Lula. Mas eu acho que já no outro governo ele foi assim, ele finge que vai para um lado, na verdade, as coisas estão indo para o outro e um dia ele vai só se tirar os louros do que está acontecendo. Acho que o Haddad tem dito coisas razoáveis, acho que a economia brasileira não vai ser explosiva, mas vai ser razoável, pode ser, poderá ser razoável. e, de novo, como nós estamos em uma base muito barata, eu acho que é um bom momento de compra ações, um bom momento de retenções. Tem algum setor que te anima em especial? É, eu já declinei a nossa carteira, é sempre fundamental, é sempre coisas fundamentais, entendeu? Sei lá, estou animado com o rumo, estou animadíssimo, por quê? Porque a safra brasileira tem que ser escoada de algum jeito e o mundo vai, cada dia, demandar mais. Aliás, lembrei da safra, lembrei de um negócio interessante, quando eu era conselheiro da Maná, atrás, não era falando de Maná, isso na década de 80, sei lá, ou 90, tinha um americano que, de vez em quando, fazia uma consultoria para o Maná, na verdade, ele vinha dar umas palestras, se chama Norman Bullock, e esse cara, ele desenvolveu um trigo que se adaptava aos trópicos, e com isso, acredita que, por esse trigo ter se adaptado bem no México, na Índia, acabou que matou a fome de muita gente, em nações pobres, que eram de clima tropical, e ele ganhou o prêmio Nobel da paz, não sei que ano, em 1990 e pouco, ele ganhou o prêmio Nobel da paz, então, esse cara, pode imaginar, era um grande visionário, e ele dizia que, tinha a lei de Maltos, que a população cresce exponencialmente, e a produção agrícola ia crescer linearmente, e que essas coisas iam dar um problema grande, então, que a área expandida ia ter que, a área cultivada, desculpe, ia ter que crescer muito nos próximos anos, e ele dizia que 50% da área disponível, cultivável, disponível no mundo, estava no Brasil, então, que isso dava uma grande perspectiva para o Brasil, só que ele tinha receio que o Brasil não ia aproveitar disso, porque o Brasil não tinha infraestrutura para poder se aproveitar, que ele dizia, esta área no Brasil, que é a área agricultável, está toda no centro-oeste brasileiro, que não tem logística razoável. O fato é que, com rumo, com um pouco de estrada, passado 40 anos, o Brasil está nadando de braçada nesse mundo, e está na cara que vai continuar por algum tempo, acerto que a produção só vai crescer e que o mundo vai demandar cada vez mais alimento. O Brasil tem, hoje, algumas empresas agro mesmo, elas te animam ou são muito pequenas para você olhar? Não, já me animaram mais, na verdade, já me animaram mais, um dia, SLC seria uma e mais, sei lá, eu acho que a organização que elas tiveram, primeiro que parte delas está um pouco cara, parte delas, mas eu ainda não vi, vi empresa de excelência, o caso WEG, empresa de excelência é o preço de excelência, então, o que eu estou, o que eu quero fazer lá? Nada. Eu não vi uma empresa boa com preço de ocasião nessa área, mas aparecendo, a gente está de olho, tem a dúvida que é importantíssimo. Legal ouvir isso de Cozã, de Cozã, que falou de Rumo, falou de Raiz, que é o grupo Cozã na cabeça, a figura também do Ometo ali, de certa forma, o quanto isso também ajuda nessa tese de investimento, a gente falou tanto das pessoas aí. Eu vou fazer que nem um conselheiro que representou, eu sou muito amigo do Rubens, do Binho, então, não quero ficar comentando, eu hoje em dia me tornei um grande admirador, porque eu acho que o que ele fez foi de fato, ele era meu veterano na pole, estavam dois anos acima de mim, acho, e realmente ele teve uma vida empresarial complicada, difícil, embora eu venha de um grupo tão importante, ele teve uma vida empresarial difícil até hoje, mas criou coisas para burro, e não para de criar, todo dia você está vendo ele criando mais coisas, e eu tenho uma grande admiração. Você fala bastante sobre isso, Guilherme, você acha que uma empresa de dono costuma ser melhor que uma corporação, por exemplo, ou isso não é tão decisivo quanto possa parecer? Boa pergunta, Renato. Não necessariamente o dono, é importante às vezes a empresa ter uma figura que toca o piano, entendeu? Que sabe o que fazer, sei lá, já teve um momento que Brastemp era o Hugo Miguel Etnick, então a Brastemp cresceu muito graças a Deus, porque Etnick tinha 6% da companhia, então não necessariamente precisa ser o dono da companhia para fazer isso, que precisa ter uma figura importante, eu acho que precisa, acho importante que tem, de novo, não se confunde necessariamente com o dono. Acho que um caso aí, a gente tem na Bolsa, a Renner, foi um caso que... O Galó, acho que o Galó na Renner ele representa bem isso aí. É isso, exatamente. O lado de não ser o dono, mas é a cara ali da empresa. Porque a Renner é uma corporação, não tem um controlador. Aliás, eles tocaram num ponto também importante, eu de vez em quando já dei esse palpite e algumas vezes até no caso do Pão de Açúcar, peguei a mencionar isso para o Abílio, não acho que ele comprou muito, mas falo, por exemplo, hoje em dia para o Alexandre Birno. Uma figura tão importante num determinado setor, às vezes nem precisa ser dono, não precisa ter 50% mais um, entendeu? Aquele cara com 20% ele toca o arco, porque quem é que vai ser louco, não mais no capitalismo moderno, no mundo de hoje, quem é que vai ser louco de querer desafiar uma pessoa que está indo tão bem, entendeu? Para quê? Para quê? O cara está lá com o salário dele com essas coisas, ganhando uma parte que ele ganha com dividendos, entendeu? Então, essa ideia de que o dono precisa ter 50% mais um, a ideia, eu acho que é troca. Legal. Bom, podemos entrar então no assunto investimento e impacto? Podemos. Porque, eu acho que é um assunto que você falou aqui no Fora da Curva, quando a gente fez a entrevista a gente conversou e de lá para cá, seis, sete anos se passaram e veio a onda ESG, um momento que quase o mundo todo falava de ESG, ESG, aqui no Brasil também a gente viu muito se falar disso e aí vem junto as críticas, o que é ESG, o que não é, o que é o greenwashing, que falam que é quando ESG só no discurso e na sua filosofia de investimentos você até falou que você até prefere evitar esses modismos aí do mercado e tudo mais, enfim, você como, posso te chamar de um dos precursores aí de investimento de impacto no Brasil, como é que você vê essa modalidade de investimento? Você acha que no Brasil está crescendo? Você acha que ainda tem muito discurso e pouca ação? Enfim, como é que está a sua cabeça para investimento de impacto aqui no Brasil? Eu vejo com muita alegria e com muito entusiasmo. Então, primeira vez na vida que eu ouvi falar sobre investimento de impacto há uns 15 anos atrás, eu não sei exatamente quando foi, eu pertencia a uma, fora esses conselhos eu pertenço a algumas associações, assim, ONGs, e uma delas chama Instituto de Cidadania Empresarial, que foi convidada por uma empresa americana na época, a participar do segundo seminário de Impact Investing em São Francisco. E aí, a moça que tomava conta de tudo, que é a Renata Nascimento, ela quis formar um grupo e aí eu participei desse grupo. Vamos lá para ver o que é isso. Mas confesso que eu fui, assim, com um pouco de preconceito, que eu achava que eu ia encontrar umas hippies lá de sandália, falando sobre umas coisas que, entendeu, que fazer na África para exitar a população, achava que ia ser meio bobagem. E quando eu cheguei lá para me desmascarar ou, sei lá, para me desmentir, eu encontrei o JP Morgan com a delegação, o CIT com a delegação, a Fundação Rockefeller, e eu estava vendo que aquilo era muito mais sério do que eu tinha imaginado, mas era só o segundo seminário que os Estados Unidos tinham criado de investimento de impacto. E aí eu vi algumas coisas românticas, de fato, eu vi algumas coisas românticas, que eram umas bobagem para alimentar os subnutrizes na África e que não tinham pé nem cabeça, mas, ao mesmo tempo, eu vi umas coisas muito, muito importantes. E, quando a gente voltou de lá, esse grupo voltou de lá, a gente falou, pô, a gente vai fazer alguma coisa no Brasil para isso, e isso coincidia nesse ICR, já estava começando a surgir uma segunda geração de pessoas, gente bem mais boa, que tinham interesse. E a gente percebia que nessa segunda geração, como em geral, e nesse caso específico, eles iam de famílias ricas, ou que, pelo menos, a luta pela sobrevivência já não era mais o motivo da vida, está certo? Eles tinham uma enorme vontade de fazer coisas que tornassem a sociedade melhor, que eu pudesse baixar o muro da minha casa, porque eu não vou ser assaltado, coisas desse tipo. E aí se criou até hoje, a gente tem um grupo que tem até representantes do Estado, Ministério da Indústria e Comércio, o GEM do BNDES, que chama Aliança pelo Impacto, e que é isso, é que tenta criar as bases para o estabelecimento do investimento de impacto como uma coisa importante no Brasil, está certo? Dar fundamentação, isso tudo. Eu me lembro das primeiras reuniões que a gente fez, tinha um, esqueci o nome dele, uma parte que foi primeiro a tomar conta do escritório do family office do Abílio, e ele começou, na hora que se falou de investimento de impacto, ele falou, então fala o seguinte, o que é investimento de impacto? Ele falou assim, ah, então você dá comida para quem está passando fome e é uma coisa de impacto. E o pão de açúcar, é impacto ou não é impacto? Ele resolveu as perguntas assim, onde é que você passa a fronteira? E de fato, de fato, é uma coisa complicada, está certo? Qual é o impacto social de cada uma dessas coisas? Entendeu? É importante. Então, isso tudo, quer dizer, a base para o estabelecimento do que é o investimento de impacto, em que deve ser incentivado, e lembrando que na filosofia liberal eu não entendo o incentivo exatamente, uma isenção de imposto de renda, nada disso, eu entendo apenas um campo onde possa se desenvolver. Professor, se eu investir aqui, pode ser que eu receba 15% ao ano, aqui eu só recebo 10%, em compensação, eu estou resolvendo o problema de moradia do Paraisópolis. Está certo? Eu acho que isso vai atrair. Eu diria que da nova geração que eu estou vendo as famílias mais abastadas, isso atrai muito mais do que atrai realmente você trazer para eles boas companhias para serem. Eu coloquei tudo no mesmo sexto, e peço até desculpa se generalizei demais, mas existe uma diferença entre investimento de impacto e ESG? Existe, existe. ESG é querendo analisar o quanto as empresas olham para os impactos ambiental, social e a governança. Está certo? Então, tem uma fronteira grande. O investimento de impacto é do que uma empresa produz, qual é a contribuição dela para a questão social, para qual é a contribuição dela para a questão ambiental. Então, é aí que as coisas se interceptam, são parecidas. Está certo? Mas não é necessariamente o mesmo mundo. O ESG já está estabelecido na sociedade americana e vai chegar no Brasil atropelando, atropelando, embora seja... E você precisa ter cautela. Quando começou a se falar isso na B3, de querer pedir que as pessoas que as empresas tivessem objetivos ou começassem a produzir relatórios, a reação contra foi dez vezes maior, pelo menos mais vocal do que a reação favorável. A gente sabia que era importante, mas foi vocalizada. Você está louco, vou querer mandar, se eu vou contratar homem ou homossexual, deixa que eu me giro nas minhas coisas. Nessa época de fazer cobertura sobre ESG, eu lembro que quando eu fiz uma entrevista com o Fábio Perovitch da Fama, ele até fez uma piadinha. Ele falou, pô, talvez a empresa mais corrupta da Bolsa listada era a... Eu não lembro se ele estava falando da Klabin ou da... É uma empresa que ele investe, porque ele falou que no relatório de sustentabilidade falou, ocorreu um caso de corrupção e tal, e a empresa é tão transparente que ela relatou esse caso de corrupção interna que teve. Ele até brincou, talvez seja a empresa mais corrupta, porque a empresa que admite... Aonde é que tem um caso? Que admite lá uma... No fim, é mais transparente. Acho que essa que era a moral do histórico. Foi a brincadeirinha da transparência da empresa. É, isso é governança, o aspecto da governança é importantíssimo. Porque não existe padrão para divulgação disso. Diferente dos parâmetros de contabilidade, existem padrões. No caso de sustentabilidade, de governança, de ambiente, minha mente não existe padrão. Então, cada empresa faz o que quer. Mas vamos lembrar que os padrões são definidos depois que as coisas vão se estabelecer. Para isso não se conversa. Como é que você saberia que agora são quatro horas e trinta? Porque um dia alguém resolveu marcar o dia. Então, quando você tem isso, aí sim, você vai ter um embasamento de referências. e o que vai se estabelecer no ISD é um embasamento de referências. Tá certo? Toda empresa precisa ter um relatório sobre o seu impacto ambiental? Sim. Toda empresa... E aí vai. Então, o importante de se discutir sobre isso não é obrigar ninguém a fazer isso ou aquilo. É que a empresa diga, faça ou explique. Então, a B3 adotou isso, já que houve tanta reação. Assim, se você não quiser fazer, tudo bem, mas explica. Explica por que você não faz. Tá certo? Então, eu acho importantíssimo que se fale bastante sobre essas coisas, porque senão não vai evoluir. Eu, quando eu comecei a ouvir falar em ação afirmativa, e era nos Estados Unidos, acho que no governo Clinton, que essa palavra, esse jargão, ganhou algum relevo, eu também achei essa afirmativa. Essa afirmativa era assim, era cota, entendeu? Cota. Eu tratei isso com muita dificuldade, muita rejeição. Hoje em dia, eu acho que a sociedade não evolui se não houver ação afirmativa. Não é que qualquer ação afirmativa, mas alguma tem que haver. Tem que haver, tá certo? Se a gente for conviver com o fato de que, normalmente, quem chega a presidente de companhia é homem, vamos forçar um pouquinho a barra, depois deixa. depois que a coisa acontecer, deixa que aí vai sozinho. Mas tem que forçar no começo. A sociedade não muda se não houver um pouco de pressão. E só, então, a diferença do ISD para o investimento social, o investimento de impacto, acaba sendo, principalmente, só a letrinha da governança ou tem também? Não, não, não necessariamente. O investimento de impacto é um investimento que é feito para isso. o ISD é uma medida que se atribui aos investimentos que já estavam feitos ou que estão sendo feitos para como ele se comporta nessas três áreas. Certo, tá. Beleza. E para o investidor, hoje, a gente tem várias, uma maneira muito mais acessível para ter acesso tanto a investimentos, produtos aqui no Brasil ou lá fora. Para o investidor comum, como é que ele faz para adentrar nesse mundo de investimento de impacto? Porque o ISD, pelo menos, a gente já tem alguns ETFs, algumas outras coisas. Existe um caminho para isso? É, eu acho que o que nós estamos trabalhando é nisso. Como é que isso se torna uma coisa manjada, tá certo? Assim como é que um dia alguém descobriu a lei da gravidade, Newton, e disse que as coisas caem, não sei o que. Já caiu, não é que elas começaram a cair a partir desse momento, já caiu, mas você não sabia bem por que cair, que velocidade que cair. Aí na hora que você começa a estabelecer essas regras, você facilita o caminho. Então eu acho que é nisso que tem que se trabalhar, facilitar o caminho de que as empresas possam ser analisadas pelos seus aspectos ISG e que as empresas de investimento de impacto possam se expor e dizer, olha, se quiser investir aqui, o retorno não é tanto, mas em compensação nós vamos estar dando moradia decente para um morador do Paraisópolis que hoje em dia mora num tábua rebocada. Essa é a ideia de criar uma base para que essas coisas possam se sustentar. Legal, muito bom, muito bom. Salomão, eu queria, não sei se você quer ping-pong já, ou a gente pode fazer uma pergunta aí para botar o Guilherme na fogueira um pouco. Guilherme, a gente perguntou... Dúvida cruel, mas é lógico que eu quero essa pergunta. Não, a gente falou... Você falou um passam aí sobre o governo, sobre o que está acontecendo e você foi um... Você foi um dos incentivadores do Partido Novo, quando ele surgiu ali. O que quer dizer que... Meu filho mais do que eu, mas eu gostei muito. Eu gosto muito e já era amigo do João Boedo na época do Unibanco. Então, tudo isso para dizer que você se envolve um pouco com política aí, queria saber a sua opinião. Você já deu a sua opinião do Haddad, falou que ele está sendo um bom ministro até, está falando coisas decentes, né? É, confiável, mais do que bom. Queria que você desse a sua opinião sobre o governo hoje, principalmente nessa área econômica, o que o governo está fazendo. Como é que você está vendo o governo Lula até esse momento de uns sete meses aí? medido pelo que ele diz, péssimo. Mas, graças a Deus, ele não está fazendo nada muito parecido com o que ele diz, se eu digo o chefe supremo, não é o Lula. Então, não está fazendo nada parecido com isso que ele prega. Eu tenho muita esperança, por exemplo, de que o Haddad possa ser o... Como é que chamava o cara lá de Ribeirão? Que era o... Palócio. Palócio, é. Passa a ser o Palócio do Lula, embora o fim do Palócio não tenha sido muito bom, mas para o governo foi. Para o governo foi, que adaptou as coisas para um caminho normal. Mas, na verdade, eu fiz um pouquinho um jogo do contente, porque não acho que... Primeiro que eu achei péssimo setar entre extrema-direita e extrema-esquerda na eleição. Eu certamente optaria por nenhum dos dois. Se isso fosse possível. Não quero ter presidente, então eu prefiro. Mas tem que ter um... Mas é muito aguentar e se você quer saber também o que, de uma certa maneira, me anima, é que com o impeachment agora do Bolsonaro, a direita tem candidatos decentes, na minha opinião. Tem candidatos bem razoáveis que podem se apresentar para a sucessão do Lula. Concorrer com o Lula, não sei, vai ser difícil, mas sei lá se o Lula tem saúde para concorrer. Acho que o governo dele vai ser muito mais decepção do que alegria para a base eleitoral que ele teve. Então, eu não perco a esperança, não. E o Partido Novo hoje? O João Moito está afastado, né? Como é que você vê? É o Partido Novo. Aliás, como todo partido, na prática, a teoria é outra. Quando chega no governo, as coisas ficam tão mais difíceis, tão mais complicadas. eu acho que foi uma pena que essas coisas não se sustentam. Ainda assim, ainda assim, dentro do espectro político brasileiro, acho que é um belo partido. Legal. Eu tenho curiosidade, tirando um pouco, acho que a analista política não tenta ser um pouco, mas se o Lula chegar em 2026 querendo a reeleição, como é que seria a disputa dele com um candidato que não é extrema esquerda, o extremo esquerdo e o extremo direita, aquele jogo dos extremos que talvez o fortalecimento do Lula veio muito pela figura do Bolsonaro. Será que tem uma figura um pouco mais sentada? Um voto ante, né? É, um Tarsísio, um Eduardo Leite, um Zema, enfim, alguém que... Extremo centro. Eu sou super animado com essa perspectiva. Agora, você está me perguntando se vai dar certo? Não sei. Acho que o Lula não vai ter porque contra o Bolsonaro ele ainda se beneficiou de olha o que foi o resultado do meu governo, olha vocês pobres do Nordeste como viviam bem e agora de repente estão tendo... E não acho que ele vai ter esse discurso para fazer em 2026 porque não vai dar para ser esse sucesso todo. O que me reforça um pouco a minha esperança de que a esquerda não vai fazer o próximo presidente. Antes de entrar no pingue-pongue, separei aqui a última frase da pauta. Ah, gostei muito. É, podia até entrar como pingue-pongue, mas é que foi na entrevista que a gente fez lá na época do InfoMoney e no final da entrevista eu fiz a mesma pergunta que o Renato fez agora de cenário de Bolsa. Como é que você estava com a perspectiva? A gente estava vivendo um momento em 2016 acho que eu como trabalhando dentro do mercado financeiro foi o primeiro ano bom que a gente teve na Bolsa em 2016 um ano de muita valorização na Bolsa e você estava bem otimista. Mas entre na sua explicação você disse essa frase nenhuma sociedade fecha só na renda fixa. Alguém tem que tomar risco, alguém tem que correr risco. Queria que você falasse um pouco na época a gente não pôde explorar tanto essa ideia, essa frase, mas enfim, o que significa nenhuma sociedade fecha só na renda fixa? É isso. Acho que a renda variável é essencial para um país. Você ter mercado de ações, que as ações sejam transacionadas, que as pessoas sejam parte do capital das empresas positivas, eu acho isso fundamental no país e acho que vai acontecer. Vou te dar um dado da B3, mas é um dado público. É assim, em meados de 2008, você tinha 500 mil CPFs habilitados a negociar ações na B3. 500 mil portanto cidadãos diferentes que podiam comprar e vender ações. Ações ou qualquer título. levou 10 anos, em meados de 2018, você tinha 600 mil, levou 10 anos para crescer 100 mil. De 2018 a 2023, você foi de 600 mil para 5 milhões e meio. Então, você quase multiplicou por 10 e tinha levado 10 anos para crescer 20%. Então, de fato, a renda variável eu acho que tem componentes muito atraentes, é importante para o país. agora, você pega no detalhe dessas pessoas, você vê uma barbaridade, hoje em dia um pedaço importante do day trade é feito por novato. Então, está na cara que esse cara vai apanhar que nem um louco, entendeu? E quem sabe nunca mais volta, não sei, mas não há como se fazer um caminho novo sem ter muito desvio, sem ter muita batida, sem ter muita coisa. eu acho que isso faz parte do processo. Então, acho que o Brasil está caminhando celeramente a ser um país desenvolvido nesse sentido de ter mercado de capitais. Mas sabe que isso aí do day trade, eu acho que vai um pouco até do que você falou sobre investimento de impacto e ESG. Às vezes não é o caminho correto, mas pelo menos é uma forma dele acessar esse mercado. E no próprio Fora da Curva, a gente tem a história do, eu não sei se era o Florian mas que falou que entrou no mercado fazendo trade e se deu super mal, daí que começou a estudar mais o Value Investing, investimento de longo prazo. Então, às vezes, é a maneira dele entrar no mercado, ter acesso a essa informação e depois, vamos dizer, ir pelo caminho certo. A gente sonha assim, ninguém nasce maduro, ninguém nasce maduro, tem que apanhar um pouco, chorar um pouco. A gente que está aqui já há um tempão sabe que o caminho certo, investimento de longo prazo, procurar boas empresas, mas não é linear. A gente também não... Tem que aprender sozinho, né? É o que a gente está falando aqui, que day trade não é legal, que alguém vai se convencer. Tanto que, por isso que o conselho que eu dou para todo mundo que me pergunta sobre investir em ações, eu falo, a primeira coisa que você faz, abre a conta numa corretora, coloca um dinheirinho e começa. Compra, vê o que você sente quando preenche a boleta, vê a ação na sua carteira, vê subindo, caindo aí. Porque o órgão mais sensível do corpo humano é o bolso. É o bolso. Exatamente. Posso pegar só outra frase aqui que eu achei muito legal, mas acho que essa aqui não é sua, Guilherme, mas está citado ali no Fora da Curva, que a frase é que para dar certo na vida é preciso trabalhar duro, levantar cedo e se manter casado. Acho que é uma frase do seu pai, né? Não, é de um cara da Caterpill, um americano que me disse. Como é que... Explica esses princípios, você segue eles? Você citou ali no livro. Mais ou menos. Mais ou menos. Ainda assim, eu valorizo muito o que foi dito. Era um americano. A Caterpillar era uma empresa no meio oeste americano, está certo? Do sul de Linóis ali. E eles acham... E o meio oeste americano é o pessoal mais raiz que tem nos Estados Unidos, é aquilo mesmo, os caras raiz. e os americanos têm essa questão moral muito importante. Entendeu? É isso. Acordar cedo, trabalhar, é um... Trabalhar duro, não sei o que, é um negócio importante para a pessoa. A pessoa não estará cumprindo a sua função humana, não é nem a função social, não estará cumprindo a sua função humana se ele não fizer essas coisas. E ele apresentou isso, que era a mãe dele que dizia. O cara era um vice-presidente da Caterpillar. E era a mãe dele que dizia para ele, stay married. Que figura. É uma figura mesmo. Bora para o pingue-pongue, Renatão. Aquele momento que a gente gosta, que encarna a Maria Gabriela aqui em nós. É uma pergunta, uma resposta. Rapidinho. As primeiras perguntas sobre o livro, são três livros, todos eles estão no www.mmakers.com.br barra biblioteca. Lá vai estar as recomendações que todos os convidados dão de um livro de mercado, fora de mercado, e a anti-recomendação de livro, o famoso livro para morrer antes de ler. Isso mesmo. Então, primeiro livro de mercado, Guilherme, qual livro você recomenda? Eu olho decepcionado dizendo o seguinte, eu raríssimo, eu não me lembro da última vez que eu li um livro de mercado, sobre mercado. Você não vai decepcionar porque eu adoro quando acontece isso. Eu sou um leitor de romance, hoje em dia mais do que romance. Eu gosto muito de livro de jornalista, sobre história. Legal. Estou lendo, aliás, um livro excelente que eu recomendo, que chama A Primeira Grande Guerra, que é um livro que conta a história da... A Primeira Grande Guerra foi muitíssimo mais importante para o mundo. Morreu gente que não acaba mais e... Para a Europa era coisa assim. E foi incrível e o livro trata... É uma jornalista canadense que fala sobre todo o ambiente que se deu na Primeira Grande Guerra e como é que os países, as populações foram dizimadas. Você tem uma ideia assim, a gente... Acho que você não lembra, vocês são moços, mas eu me lembro quando eu era menino que aí no Brasil ainda havia muita preira, enfermeira, não sei o que, italiana, francesa, e que era... A Europa pagava para as mulheres imigrarem porque não tinha mais homem na Europa. Morreu, morreu gente na Primeira Guerra, então ia dar um descompasso muito grande na sociedade. Aí ela facilitou para as mulheres irem embora e procurar sua vida em outros lugares. Quem é a autora? Não, chama... Grace Macmillan. Ah, Grace Macmillan. É uma jornalista canadense. Legal. Sobre mercado, eu nem... Não, então... Mas eu adorei essa resposta, Guilherme, porque uma conversa que a gente já teve em outra encarnação com o Luiz Alves Pais de Barros. E ele falou que não lê nada de mercado. Ele lê romance, gosta de ler... E eu identifiquei muita coisa na nossa conversa que eu identifiquei no papo lá com ele, que é a importância de entender as pessoas, que talvez uma leitura de um... Sei lá, todo mundo fala para ler um investidor inteligente, essas bíblias de valuation, mas elas não vão te dar a compreensão do que é o mundo, do que são as pessoas, que talvez isso seja até mais valioso para entender a dinâmica das coisas. Matou a charada porque minha mãe jogava bridge muito com os pais do Luiz Alves. O Luiz Alves era colega de classe do meu irmão logo acima de mim, então ele passava férias com a gente mais uma vez, eu sempre olhei muito para o Luiz Alves e me inspirei muito em tudo que ele faz. Caramba, eu falei essa daí sem nem... Que mundo pequeno nesse... Pô, que legal. Luiz Alves, até um abraço para o Luiz Alves se for assistir esse episódio. mas então já temos o livro de não mercado porque o de mercado já... Livro livre e de mercado um fica sem. Ante-recomendação de livro, tem algum livro que você recomenda não ler, um que você leu e não gostou ou um que você nem quis ler porque sem não vale a pena? Não, eu só ia dizer assim de livro que eu contraria no lado positivo, livro que eu gosto muito, eu gosto em geral dos autores latinos ou brasileiros ou latinos e Gabriel Garcia Vaz é um negócio e eu amo até hoje e podendo eu releio. 100 anos de solidão é maravilhoso. Muito bom, já li. A gente fez um programa com um jornalista, como é que era o nome dele mesmo, Renatão? Demacrum? Demacrum, o cara que fez a história da Wirecard que teve na Alemanha um livraço. e virou um documentário Netflix e a gente entrevistou ele ano passado. Vale a pena, recomendamos. Vamos mandar, fazer esse trade. A gente recomendou um livro, a gente manda um episódio para ele. Isso. Guilherme, uma música e por quê? Então, pensando rapidamente, assim, eu gosto de música brasileira, muito, os autores brasileiros. Sou fã do Chico Buarque, apesar de tudo que hoje em dia se diz dele, porque ele adotou tese de esquerda, não sei o quê, e acho que o Construção é a primeira música que me ocorre que é o clássico. Tem que entrar na antologia brasileira. Mas eu gosto de todos os brasileiros, acho que o Caetano. Tem mais uma pergunta. Já tinha Chico Buarque? Não. Na primeira, né? Pô, legal. A última pergunta é do convidado? É. Um convidado que você gostaria de ver aí, sentado na sua cadeira, contando a história dele para a gente aqui no Market Makers. Olha a pergunta. Deixa eu pensar. Pessoas que contribuíram para o mercado, né? Ou seja, Mark, é difícil. Não, tudo bem. Falaram aqui do Pedro Henrique lá da Dinamo. Ou seja, o Bruno Rocha alguma vez vocês já pensaram? Ou então o Cacá. Conhece o Cacá? Conhecemos. Então o Cacá é uma figura interessantíssima. Aí, Cacá. Interessantíssima. Mais uma vez. Mais uma vez já foi pedido? Já foi pedido? Já pedimos. Não, a gente já pediu. A gente já teve alguns papos com eles, mas sem gravar, né? O pessoal lá é um pouco mais tímido, né? Mas... O Cacá tem uma história interessante. Uma vez, a gente que... Ele abriu, ele abriu um fundo brasileiro, mas que só investisse no exterior, só investisse fora. E aí eu liguei para o Cacá, que estava morando em Londres na época, no escritório que a Dino montou em Londres. E aí eu falei, é isso. E aí o Cacá, no final, falou assim, olha, você não está me pedindo, mas eu vou te dar um conselho. Foi não. Valeu o conselho. O conselho é o seguinte, você saca marido de mulher grávida? Pô, o Cacá está perguntando sobre o fundo, marido de mulher grávida. Ele falou, não, marido de mulher grávida é o seguinte, o cara com a mulher dele está grávida, ele sai na rua, ele vê mulher grávida em todo lugar que ele vai e tem mulher grávida. E os outros maridos vão nas mesmas ruas, não sei o que, e não vê tanta mulher grávida. Então, fique sabendo o seguinte, fora do Brasil, você não é marido de mulher grávida. Então, as mulheres grávidas vão passar na sua frente, você nem vai enxergar. Entendeu? É diferente. No Brasil, você sabe, o fulano veio daqui, não sei o que, é bom nisso, é bom naquilo. Fora, você não vai saber nada. Não tem visão nenhuma. Então, faça o investimento mais careta possível, porque você não vai ter aquela coisa que só quem viveu aquilo tudo vai saber. E foi um belo conselho que a Cadeu. Bom, então já temos até uma história para contar com o Cadeu quando ele vier aqui no Market Makers. Tem mais alguma, Renatão? Podemos fechar a pauta aqui? Então, desse jeito, a gente encerra o primeiro episódio com um ano de... Já está se sentindo mais velho, Renatão? Ah, eu estou me sentindo mais velho sempre. Todo dia eu me sento mais velho. Guilherme Afonso Ferreira, muito obrigado pela participação, espero que você tenha gostado. Eu que agradeço e fico orgulhoso ter podido participar do primeiro episódio do segundo ano. É o segundo de muitos anos. Assim esperamos, Renatão, se o nosso casamento continuar firme e forte. Valeu, Renatão. Valeu. Valeu, Bianca, pela produção e edição. Valeu a você que acompanhou o episódio até o final. Deixa aquele joinha se você está vendo no YouTube. Se você está ouvindo pelo podcast também, não deixa de seguir a gente para toda semana ser notificado de um episódio novo, sempre quinta-feira, sempre 18 horas, aqui no podcast ou no YouTube do Market Makers. Um beijo grande e tchau. O Market Makers é um podcast no qual convidados debatem sobre teses de investimentos e macroeconomia. As teses e assuntos debatidos têm como objetivo único fomentar a educação financeira por meio do compartilhamento de opiniões e experiências de especialistas da área. Por isso, não devem ser encarados como recomendação de investimentos aos seus ouvintes. Para receber recomendações oficiais dos nossos analistas, acesse a comunidade Market Makers, que é o canal onde disponibilizamos relatórios de análise e nossa carteira recomendada de ações. Clica no link que está na descrição desse episódio para saber como participar. e aí e aí Legenda Adriana Zanotto